Muitos diziam que eu não ia conseguir Quantos queriam calar a minha voz E quantas vezes de joelhos ao chão eu pedia Meu pai, meu senhor, seja o meu guia O tempo se passava e eu a esperar Respostas do céu e Deus a me guiar Meu dia chegou e hoje vou cantar e dizer A minha vitória, quem mandou foi Jeová Eita glória, a tua vitória, quem vai mandar é Deus Bom dia povo santo, Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família Deus lhe conceda tudo o que deseja o seu coração Bom dia pai de senhor, minha pretinha Bom dia meu pastor, bom dia meu amor Um bom dia, bem especial, que Deus abençoe Cada um que já está conosco, que vão assistir posteriormente Porque é ele quem nos está sustentando É ele que nos guarda, é ele que nos cura É ele que dá tudo aquilo que nós precisamos A vida eterna, amém? É verdade Muito bem amados, nós queremos pedir para você se inscrever aqui no canal Dar o seu like, compartilhar com pelo menos 10 pessoas Faça isso, mande para as pessoas que você ama O link desta oração, deste momento de reflexão Para a glória de Deus Nós vamos falar hoje sobre restauração Restauração, que é algo que quantas pessoas esperam restauração amor? Muitas pessoas aguardam restauração Em suas vidas E quando a gente fala em restauração A gente tem que lembrar que existem muitas pessoas Buscando restauração na sua vida matrimonial Pessoas que estão buscando em Deus A restauração dos seus casamentos Tem muitas pessoas buscando isso, irmãos Uma quantidade grande de pessoas E nós sabemos que Quando falamos em restauração Ela se refere à restauração da vida em geral A restauração da pessoa que se entregou aos vícios A pessoa que se entregou à mentira, ao adutério A pessoa que se entregou de uma maneira que começou a perder seus bens materiais Então a restauração é em todos os âmbitos da vida Restaurar é consertar, é botar no lugar E Deus é o grande restaurador das nossas vidas Quando estamos cansados, tristes, abatidos, arrependidos Podemos confiar em Deus que Ele vai restaurar nossas vidas Os sofrimentos, eles não são para sempre Porque Jesus está sempre restaurando vida Temos que saber que Deus nos ama, nos dá alegria e gera em nossos corações A esperança da ação dEle em nossas vidas Para sermos restaurados por Deus, a primeira coisa que temos que fazer é clamar a Deus E saber que Deus nos chamou para viver uma vida de paz, de alegria e na presença dEle Veja aqui o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10 O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus Depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firme alicerces Firme alicerces Firme alicerces Sobre a rocha verdadeira que é Jesus Cristo Jeremias, capítulo 31, versículo 25, olha o que é que diz Restaurarei exausto Restaurarei o exausto E saciarei o enfraquecido O enfraquecido O exausto é aquele cansado Aquele que eu não aguento mais, né? É, quantas pessoas não estão dizendo eu não aguento mais não Amanheceu Deus já dizendo Jesus novamente a mesma coisa Mesmo sofrimento, a mesma luta Olha o salmista aqui, amor, no Salmo 80, versículo 3, o que é que ele diz Restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer sobre nós o teu rosto para que sejamos salvo Restaura, Deus, mostra-nos o teu rosto, a tua graça O teu poder nos faz sermos salvos de quê? Dessa vida de tristeza, dessa vida de pecados Pecado cansa, o pecado judeia Olha o que foi que Davi disse no Salmo 51, versículo 12 Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o Espírito pronto a obedecer Davi estava dizendo, eu perdi a alegria, o pecado me roubou a alegria O pecado me tirou isso E nós sabemos que é uma grande verdade Se você olhar no rosto das pessoas que estão nas cracolândias, nos vícios Como nós vivemos, amor, no meio dos moradores de rua A gente vê o rostinho deles, como é cansado, né? Vocês mesmos veem quando o pastor e a pastora estão distribuindo o almoço Você vejo dizendo, pastor, eu estou cansado, aguento mais essa vida, né? Domingo passado, uma moradora de rua, Auric Leite, chegou para a gente e disse Eu estou morando ali dentro da caixa d'água Você imagine o calor dentro de uma caixa d'água, numa praça Imaginei o calor Sem ventilador, sem banheiro, sem nada Morando dentro daquela caixa d'água feita de concreto Deve ser o inferno aquilo A noite deve ser quente demais Veja aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 19, 20 e 21 Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus Para que os seus pecados sejam cancelados Para que venham tempos de descanso da parte do Senhor E Ele mande o Cristo, o qual lhe for designado, Jesus É necessário que Ele permaneça no céu Até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas Como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas E Jesus está vindo aí Está vindo aí para restaurar Está vindo aí E a vinda de Jesus Cristo, ela vai ser repentina E a gente percebe que nesses dias atuais As pessoas estão vivendo, amor, como se Jesus não fosse voltar É verdade Está tudo aí Os sinais que Jesus falou Está tudo aí Maremotos, terremotos Tsunamis, guerras Pai contra filho, filho contra pai Está tudo aí Nação contra nação Está tudo aí Mas as pessoas parecem que Está como no tempo de Noé Que Noé construía a arca E chamava ele de louco Casava-se e dava-se em casamento E chamava ele de louco Veja o que Jesus falou em João 10, 10 O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir Eu vim para que tenham vida e tenham em plenamente Tenham plenamente, tenham em abundância Aleluia Jesus está dizendo O inimigo vê aí Ele está aí O Deus desse século está aí Mas eu vim Para que vocês tenham vida E tenham vida em abundância E a palavra de Deus nos manda Observar as coisas que estão acontecendo E ficarmos atentos Porque todos nós temos algo a ser restaurado em nossas vidas E uma das coisas que tem que ser restaurada em nossas vidas É a dignidade de entender Que nós erramos e os outros também erram E a gente precisa nos ajudar Precisa buscar a misericórdia de Deus Para buscar a nossa salvação Galatas capítulo 6 versículo 1 Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado Vocês que são espirituais Deverão restaurá-lo com mansidão E cuide-se porém cada um Para que também não sejam tentados Você está vendo a palavra dizendo Quando você vê uma pessoa Que está precisando de restauração Use mansidão Aleluia Seja manso, seja carinhoso Compreenda a situação E cuide para que você também não se encontre na mesma situação Veja Tiago capítulo 5 versículo 16 Portanto confessem os seus pecados uns aos outros E orem uns pelos outros Para serem curados Curados A oração de um justo é poderosa e eficaz Meu Deus Aleluia A palavra de Deus nos exorta a sermos companheiros Sermos irmãos na sua essência Compreendermos a necessidade de cada irmão De serem restaurados Nós vamos orar agora Eu quero fazer uma oração com a pastora Jossanet Pelos casais Porque nós sabemos que existem muitos casais Uns por falta de sabedoria Outros porque o orgulho distancia o casal Há uma briga, há uma discussão E um fica de mal com o outro Não fala Não dormem juntos E a palavra de Deus é bem clara Em 1 Coríntios capítulo 7 Que quando o casal dorme separado O diabo entra no meio Verdade A palavra de Deus é bem clara Quando diz no livro de provérbios Não deixe-se pôr o sol sobre a sua ira Deus está dizendo Façam as pazes antes que a noite chegue Para quê? Para dormirem juntos Para permanecerem juntos Abraçadinhos Como Deus deseja Mas nós queremos orar pelos casais Que estão separados Queremos orar pelos homens ou mulheres Que estejam com os olhos vendados Porque a palavra também diz Em 2 Coríntios 4, 4 Que o Deus desse século Segou-lhe os olhos Para que não vejam A glória de Deus Resplandecida em Jesus Cristo Nós queremos orar Para que o Senhor abençoe Os casais As famílias Lembre-se A sua família É um projeto de Deus O seu ministério O seu chamado É um projeto de Deus Deus não quer você assim Você para um lado Sua esposa para o outro Filhos para outro Família dividida A palavra de Deus Jesus Cristo falando Desse reino dividido Não prospera Uma família dividida Não cresce Não vai prosperar Não vai construir os sonhos Não vai adquirir os bens necessários Para o conforto da família A família dividida A família dividida é uma família infeliz E nós queremos orar exatamente Pelas famílias Pelas famílias que nos acompanham Pelas famílias que estão buscando em Deus Uma solução Quantas mulheres não existem Clamando e pedindo Senhor salvo meu casamento Quando ela diz salvo meu casamento Ela está dizendo salva minha família Senhor salva meus filhos Quantas mulheres não estão chorando Dizendo eu não quero criar meus filhos sozinha Não quero que meus filhos sintam a falta do pai Até homens dizendo Não quero que meus filhos sintam a falta da mãe Porque isso acontece de ambos os lados Mas hoje nesta oração nós vamos repreender isso Nós vamos repreender com o motivo principal da felicidade De um casal Que é os filhos Nós vamos pedir em nome dessas crianças Pedir a Deus Que Deus coloque um ponto final nessa desunião Nesses pensamentos negativos Que leva os casais a pensar que a solução é separação A solução nunca foi Nunca será a separação A solução é o diálogo A solução é assumir os erros cometidos A solução é conversar É colocar as coisas em ordem É reconhecer o valor que cada um tem O homem conhecer e reconhecer O valor da sua esposa E a sua esposa reconhecer o valor do seu marido Como diz Efésios 5 O homem ame a sua esposa Aleluia Como Jesus Cristo ama a igreja A mulher Reverencia o seu marido Como a igreja reverencia E obedece a Jesus Cristo Chegou a hora da nossa oração Aleluia E a nossa oração é para pedir a Deus Que o Senhor coloque A sua mão poderosa Vamos orar dizendo Pai Pai Santo Deus amado No nome de Jesus Cristo Teu Filho amado Aleluia Nós queremos pedir Deus Pelas famílias hoje A nossa oração é direcionada É específica É uma oração de restauração É Pai Porque Deus Tu és o Deus restaurador Deus restituidor É de Deus que sabe Ah Deus Faz os casais voltarem A alegria dos primeiros encontros Sim meu Deus Dos primeiros momentos Deus faz os casais voltarem E analisarem os planos Os projetos Que eles não conseguiram realizar ainda Mostra Deus para os casais O que existe Senhor No teu coração para eles Une a família Deus Sim meu Deus Por amor às criancinhas Por amor à família Une a família Traz Deus Em nome de Jesus É Pai Em teu nome O teu poder Deus Sobre a vida das famílias Abençoa Pai querido Deus amado As famílias Que estão vivendo em crise Os casais Que estão vivendo em crise Meu Deus Deus nós sabemos Que o Senhor tem Deus O poder para restaurar O poder Pai querido Deus amado Para trazer de volta A alegria Perdida Sim meu Deus A felicidade dos filhos Das esposas Dos esposos Da família Da família Deus como um todo Deus Tu és Deus Que pode Tu és Deus grande Tu és Deus maravilhoso Por isso nós queremos pedir Meu Pai Em nome de Jesus Cristo É em teu nome Senhor Salva a família Pai Sim meu Deus Coloca Deus Coloca Deus a tua mão poderosa Amparando meu Pai querido Trazendo as famílias A certeza dos teus cuidados Do teu amor Porque Deus Porque Deus nós sabemos Porque Deus nós sabemos que existem lágrimas Choro Sonhos perdidos no meio de todas essas crises É por isso é por isso Pai que nós sabemos que o Senhor é o Deus da família E estamos pedindo Deus Restaura o amor entre as famílias Visita Paisinho Cada coração Cada um Senhor Daqueles que estão perdidos Sem compreender Deus O que é que está acontecendo Meu Deus Quantas pessoas Estão sem entender Meu Pai querido Meu Deus amado A situação que está vivendo Quantas mulheres e homens Estão dizendo Por que Por que Deus E nós estamos aqui Para aclamar Para pedir Para Pedir que a tua mão poderosa Esteja estendida Meu Deus Salvando Deus O casamento Queremos pedir também Pai que o Senhor Abençoe poderosamente Os dizimistas E ofertantes desta obra Os que tem votos E propósito Todos que amam esta obra Abençoe com saúde Com paz E com felicidade E quebra Meu Deus Todo laço Contra as famílias Quebra Senhor Joga por terra Sim meu Deus A macumbaria A feitiçaria A magia negra A oração contrária As setas e lanças Lançadas do inferno Contra a vida dos casais Deus Quebra Senhor O poder é teu Sim meu Deus E o Senhor pode fazer É Pai Salva as famílias E enche a todos E enche a todos Da tua santa E maravilhosa presença Amém Pai Senhor Amém Amém papai Amém Glória a Deus Louvado seja o nome de Jesus Muito bem amados Queridos de Deus Inscreva-se no canal Dê o seu like Compartilhe O nosso coraçãozinho Cheio de amor Cheio de amor Por Jesus Nosso abraço Olha Cheio do Espírito Santo Pelas nossas ovelhinhas Hoje o culto no lar Começa mais cedo Pastor Chico A pastora Anja Vai estar com vocês Fiquem na paz Deus abençoe a todos Beijo das nossas ovelhinhas Amadas e queridas Amém Olha como falece Com você ovelhinha Da pão da vida Essa é sorridente Obrigado irmãos Beijo do coração Até daqui a pouco